Já imaginou você estudando cura celular num curso de livre formação com a doutora Mônica de Medeiros durante todo o ano de 2023? Eu sou o Juliano Pozzatti do Círculo Escola e este vídeo é pra todo mundo, pra você que quer saber tudo, ficar por dentro de tudo o que vai rolar no curso Saúde, Uma Escolha do Espírito, turma 2023, com a doutora Mônica de Medeiros. Juliano, pra mim a saúde é uma competência total da consciência, sabe? E o corpo é o mataborrão da alma, então tudo aquilo que está em desajuste no meu espírito, ele se traduz, lógico, no perispírito, ele se traduz quanticamente através dos chakras, dos canais de energias no corpo físico. Você pode dizer que isso é karma, mas na verdade é um estado de consciência. Então eu fiz medicina porque pra mim medicina é uma arte. Esse curso livre é um estudo sobre a origem das doenças e sobre como você pode conduzir processos de autocura, integrando corpo, alma, mente e meio ambiente. Nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo sobre o curso. As videoaulas, as apostilas, o material pedagógico, nós vamos falar sobre a técnica de cura celular, vou te falar sobre o programa de mentorias ao vivo, preço, certificação e tudo mais. Então fica comigo! Bom, com certeza você já conhece a Mônica de Medeiros pelo trabalho das lives, pelo trabalho que ela faz como médium na Casa do Consolador, um centro espiritualista que atua há mais de 30 anos na cidade de São Paulo. Só que além de tudo isso, a Mônica é uma médica profissional competente e uma referência internacional em saúde integrativa e espiritualidade. formada pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, com fellowship na Universidade de Illinois, em Chicago, a doutora Mônica ainda tem pós-graduação em fitoterapia, orto-molecular, acupuntura e homeopatia. Todas as aulas foram, assim, aulas únicas. A metodologia ativa que o curso já trouxe como proposta, porque teve interação de mentoria, e a parte de atualização, para mim, é muito importante. O interessante nesse curso é que toda aula tinha um exercício prático. Principalmente, acho que os exercícios, acho que os exercícios foram fundamentais para a gente poder perceber como a gente, de fato, cria doença ou saúde. Desde o começo, eu já obtive resultados muito positivos. Na verdade, eu só acredito numa técnica se eu praticá-la em mim. Como terapeuta, eu não vou praticar nunca com um paciente meu, se eu não a pratiquei antes comigo. Eu faço questão de mostrar essas falas e comentar isso com você, porque talvez esteja bem familiarizado com o trabalho da Casa do Consolador. A Casa faz cerca de 6 mil atendimentos gratuitos por mês em terapias holísticas, atendimentos espirituais, presenciais e online. E, cara, são toneladas de doações de alimento que são regularmente realizadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Só que nesse curso aqui, você não vai ter aula com a Mônica Médium ou com a Mônica Voluntária da Casa do Consolador. Aqui você vai conhecer um outro lado da doutora Mônica de Medeiros. Médica, profissional da área de saúde, com mais de 30 anos de experiência e uma referência na abordagem integrativa. Esse curso é voltado para todo mundo que queira desenvolver a capacidade ou a habilidade de autocura, independente da formação. Mas é claro que se você é um terapeuta, um terapeuta holístico ou um profissional da área de saúde, o curso também oferece a oportunidade de você expandir a sua abordagem com um olhar cada vez mais integrativo. Ou seja, nós estamos falando de uma ferramenta de trabalho da nova terra. Será que é para mim esse curso? Olha, eu posso dizer para você o seguinte. Se você é um profissional que está procurando conhecer uma abordagem mais integrativa, mais espiritualizada sobre a promoção de saúde do corpo, a partir de uma base científica. Ou se você está procurando mais qualidade de vida para você, para ter uma vida mais leve, em equilíbrio, uma vida que integre saúde, espiritualidade, o bem viver. Cara, então esse curso é para você. A técnica de cura celular é uma ferramenta poderosa quando você enfrenta quadros clínicos que não tem respostas médicas e está procurando encontrar dentro de si a força para superar esse momento de vida em que você está passando. Mesmo que você não seja um profissional da área de saúde, um terapeuta, você sai do curso habilitado a fazer a auto-aplicação da técnica para a conquista do seu equilíbrio físico, mental e espiritual. Claro que, se você é um profissional, como eu disse, essa é uma ferramenta fantástica para você agregar no seu conjunto de trabalho. Ferramenta essa que nós sabemos já tem dado resultados com terapeutas que as estão utilizando em todo o mundo. O curso Saúde, uma escolha do espírito ministrado pela doutora Mônica de Medeiros ainda foi homologado pela Associação de Terapeutas Integrativos da Suíça como um programa de educação continuado válido e uma ferramenta útil para o atendimento terapêutico em consultório. Em 2021 e 2022, mais de 600 alunos já passaram pelo curso online com a doutora Mônica de Medeiros e estão aplicando todos os dias os conhecimentos adquiridos com a ferramenta. Por que isso? Porque cada vez mais a ciência está validando, ratificando a necessidade de integração do domínio espiritual na prática de promoção de saúde. A Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, por exemplo, já aponta uma correlação entre ações e pensamentos positivos na cura e prevenção de doenças cardíacas, orientando os médicos para que eles tenham uma abordagem mais espiritualizada nas suas consultas. A medicina integrativa que é praticada pela doutora Mônica de Medeiros ela vai além da doença e trata o paciente com foco no seu estilo de vida. E tudo isso partindo de um princípio muito simples, a escuta dos sinais que o nosso corpo dá. Que habilidades que você vai aprender nesse curso? Primeiro, a escuta das necessidades do corpo. A sua mente comanda o seu corpo, não é o seu corpo que comanda a sua mente. Você vai conquistar a autonomia para aplicar esses conceitos no seu dia a dia. Cada aluno sai do curso capacitado a elaborar as suas próprias experiências e também a sua própria sabedoria. Você vai aprender humildade e autoconhecimento porque quanto mais a gente aprende sobre o universo, mais a gente aprende sobre nós mesmos, quanto mais a gente aprende sobre nós mesmos, mais integrados nós estamos à humanidade e ao universo. E você também vai aprender a técnica de cura celular que foi desenvolvida pela própria doutora Mônica de Medeiros. Esse ano o curso tem uma novidade, ele vai ser oferecido em dois formatos, com dois preços diferentes, para que você possa escolher aquele que melhor se adapta ao seu momento de vida. Independente do formato que você escolher, todos os nove módulos são online, na plataforma do Círculo, com aulas e exercícios previamente gravados. Isso quer dizer que você começa a estudar imediatamente, assim que você termina a sua matrícula. Terminou a matrícula, você já pode acessar a plataforma e as aulas em vídeo, os exercícios em vídeo já estarão disponíveis para você fazer. O que você vai estudar? Qual é o conteúdo? No módulo 1 você vai estudar sobre a saúde e as emoções, a interação corpo-mente-espírito. Depois no módulo 2 e no módulo 3, psicossomatização. No módulo 4, os relacionamentos. 5, espiritualidade. No módulo 6 e 7, a alimentação que cura. No módulo 8, trabalho e vida profissional. E no módulo 9, viver com o propósito. Todos os detalhes do conteúdo programático desses módulos, você confere no link que está aqui embaixo deste vídeo. Não vou prolongar muito aqui, porque os detalhes estão lá todos por escrito. Então basta você acessar aqui o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou entrar em circuloescola.com e clicar ali na imagenzinha da doutora Mônica que aparece na primeira página e você vai ter acesso a todo o conteúdo programático do curso em detalhes. Como eu te falei, o curso este ano tem dois formatos. Um formato a gente chama de fundamental e o outro a gente chama de completo. Qual que é a diferença, Aposati? No curso fundamental, você tem acesso imediato a todos os módulos e todas as videoaulas gravadas com os seus exercícios, além do material didático do curso. Então, confere comigo em tela. Você vai ter acesso a 22 horas de conteúdo gravadas, acesso ilimitado às gravações das aulas e exercícios, porque essa é uma política do Círculo. Uma vez que você comprou um curso no Círculo e se matriculou, você tem acesso a esse curso ilimitado. Ilimitado. Enquanto o Círculo existir, você vai ter acesso a esse curso. Nós não vamos cortar teu acesso daqui a um ano e meio, não. Você tem acesso porque o curso é seu. Você vai ter acesso às apostilas, aos exercícios, você vai ter apoio pedagógico, certificado e habilitação para a aplicação da técnica de cura celular em você mesmo. Agora, no curso completo, esse é o fundamental. No curso completo, você tem tudo isso, você tem tudo isso do fundamental, mais 18 horas de mentoria ao vivo, online, em grupo com a doutora Mônica de Medeiros na plataforma do Círculo Escola. São oportunidades onde você vai estudar a técnica e a sua aplicação no cotidiano, você vai tirar dúvidas, interagir com a doutora Mônica, trocar ideia, montar grupos de estudo, participar dos grupos de estudo, ou seja, é uma dinâmica muito mais intensiva no processo de aprendizagem. Você vai ser capaz de aplicar a técnica de autocura em si mesmo, fazendo qualquer um dos cursos. Mas, com o curso completo, você também sai habilitado para aplicar a técnica de cura celular em outras pessoas. Essa é a melhor opção se você é um terapeuta, um médico ou um profissional da área de saúde que deseja utilizar a técnica no seu dia a dia de trabalho. Para quem se matricula na turma 2023, nós estamos dando um presente, o acesso completo ao quarto congresso do Círculo, que tem conteúdos exclusivos sobre a nova Terra, palestras com a doutora Mônica de Medeiros, Margarete Áquila e vários outros nomes importantes do espiritualismo. Ou seja, se você adquire o curso fundamental, você tem acesso a todas as videoaulas gravadas e a todo o conteúdo teórico com aulas com a doutora Mônica, você vai praticar todos os exercícios, vai ter acesso à apostila e vai aprender a técnica de cura celular para auto-aplicação. Se você escolhe o curso completo, você tem tudo isso, mais 18 horas de mentoria ao vivo com a doutora Mônica e a habilitação para aplicar a técnica em outros. Quanto que custa, Pousati? Cara, uma consulta com qualquer médico competente hoje custa 500, 600 reais, dependendo da especialidade, você pode pagar até mil reais por uma consulta. A experiência completa custa 10 parcelas de 490 reais por mês, são 10 mensalidades, 10 parcelas de 490, e o curso fundamental são 10 parcelas de 247, metade do preço. Ou seja, você pode começar a fazer o curso esse ano pelo fundamental e o ano que vem adquirir só o pacote das mentorias, ou você pode adquirir o curso completo esse ano e já fazer as aulas e as mentorias de uma única vez. Cara, faça de 2023 o ano em que a saúde e a espiritualidade vão fortalecer você para realizar o seu projeto de vida. Para quem já se matriculou, as aulas já estão a todo vapor, o estudo já está rolando, a galera já está tinindo dentro da plataforma do ciclo. Afinal de contas, você começa a estudar, tão logo você termina a sua matrícula. Agora, se você optar pelo curso completo, você ainda tem tempo agora de se preparar até a primeira mentoria ao vivo com a doutora Mônica que acontece no sábado, dia 18 de março. Então, começa o seu estudo ainda hoje. Para fazer a sua inscrição e começar a estudar agora, você clica no link que está aqui na descrição desse vídeo ou entra em circuloescola.com, clica lá no bannerzinho da doutora Mônica e começa a estudar. As vagas são limitadas por turma para a gente garantir a melhor experiência de aprendizado. Eu vejo você em sala de aula!